Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, em mais uma pintura da semana, aqui na República Tcheca, Sesc Budéjovis, hoje a gente está usando uma pintura do Yannick, vai variar, hoje a New Bower, a Via Aranilha, Red, eu realmente gostei desse... Package... Package... Olá, eu sou Brian e Marcos, eu sou do Brasil, e essa é a nossa série, hoje em dia, eu tento mostrar um diferente skin, hoje nós vamos lá para o Tcheca Repuk, eu espero que vocês gostem, terminar e acertar troca de dépendkick, não acho legal... o que isso pede e a Technik, é muito forte, são os depressores, são todos os dt., bem reais, Moin! Das ist Dick! Servus! Das ist Dick, sehr freundlich. Guten Tag! Das ist Dicke! Hi! Das ist Dicke! Bitte schön! Sehr freundlich! Guten Tag! Fahren Sie in meine... Cool! Hello! Mein Dicke! Vielen Dank! Hi! Das ist Dicke! Auf geht's! Hello! Ist das Bist? Werde ich fast in den falschen Pass eingeschrieben? Walsam! Bin ich hier um! Ciao! Ich hoffe ich... Ciao! Walsam! Vamo lá! So, let's get started. Let's go! So, Hopkom! Sie haben wirklichi... So kurz sagen... We haben zu applicationen Clive-Wals. So, noch einmal machts! Wir müssen uns bespann flagatellen. So haben wir Rocket mismas. Tchau, tchau. 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 Esbarreiro no meio. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O tempo vai ficar curto, em alguns minutos nós vamos terminar, menos de 50 km, em poucos minutos, vamos terminar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Se você ficar com mim até agora, eu vou dizer obrigado, e eu espero que você venha no próximo episódio E eu vou perguntar sobre a skin of the week, repainting, have a nice week, be care, stay safe Chegamos Boots Yeah, this Buddhist stop is amazing, two floors E aí, eu vou dizer obrigado E aí, eu vou dizer obrigado Então é isso, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo, valeu, valeu, e fui See you guys, take care, bye bye Tchau 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 Tchau